Olá, webespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Hoje nós estamos aqui para mais uma transmissão do programa Itajubá Shopping. E como vocês estão vendo pelas imagens, estamos aqui na Max Festas. Olha, gente, tem muita novidade para vocês. E lembrando que a Max Festas também está agora aqui nessa esquina aqui, que é divisa entre a rua, as barraquinhas e a Major Belo. Gente, a localização é perfeita, é muito fácil de você encontrar, tá? Aqui é o ponto de referência para a sua festa ficar mais bonita, mais animada, mais chamativa. Enfim, vamos ver as variedades que vocês podem garantir nas suas festas de final de ano? Agora nós estamos aqui dentro da Max Festas e eu queria mostrar aqui para vocês, olha só, gente, sugestão de decoração para o seu final de ano. Olha só, gente, vocês vão ver esses artigos aqui para decoração, olha só, para o seu Natal ficar cada vez mais animado, mais colorido. Olha só, gente, essa arvorezinha aqui, olha que show. Vocês não podem perder. Olha, tem aqui o 2022, tem aqui as sugestões aqui de taças. Gente, essa mesa está maravilhosa. E o bacana aqui da Max Festas, pessoal, é porque sempre essa mesa aqui vai estar decorada com um tema especial. No caso, como a gente está indo para 2022, véspera de Natal, então vocês estão vendo aí uma sugestão de como você enfeitar a sua casa. Agora nós vamos conversar com a Débora, que vai estar explicando para a gente quais são as novidades que vocês vão encontrar nesse mês de dezembro para deixar a sua festa ainda muito mais bonita, muito mais elegante e muito mais animada. Agora nós estamos aqui no interior da Max Festas, juntamente aqui com a minha amiga Débora, que vai contar para a gente as novidades que vocês vão poder conferir nesse mês de dezembro aqui na Max Festas. Bom dia, Débora. Bom dia, Aline. Aline, então, chegou para a gente as novidades, né, que são as taças de gin, né, A gente tem também os tubetes, temos as bombonieles, né, e as novidades para você colocar o seu açaí. Nós temos as taças também, né, que é a dos refratários, tem de várias cores, né. Sim. Então, é isso. Grandes novidades. Então, nessa gôndola aqui, em resumo, temos aqui as taças, temos os... como que é o nome desse aqui mesmo? Os tubetes, né, as bombonieles, entendeu? Agora, desse outro lado da loja, ô Débora, nessa gôndola aqui, o que o pessoal encontra? E, Aline, nessa gôndola, a gente tem os... os papéis de bala, né, que esses são os papéis especiais, entendeu? Uhum. É chamado papel rococó. É, rococó. É um nome esquisito, né, Aline? É lindo, fica lindo na mesa. Sim. Aqui tem os cachepó, a gente tem de vários tamanhos, entendeu? Porque é pro pessoal que gosta de enfeitar a mesa, né, fica mais bonito. E também temos as sacolas de craft. Eu tenho de vários tamanhos também. Sim. E quem quer fazer um cofrinho, tá, dar de presente, personalizar, chegou os cofrinhos pra gente também. Mas muitos que vêm de joias procuram por essa sacolinha, então a gente tá tendo aqui de diversos tamanhos. E aqui tá as caixinhas de flores, né, quem quer fazer uma festa mais sofisticada, acha mais bonito, né? Os pratos da gente em acrílico. Tá, assim, assim, em acrílico. Temos as... os rojões de fumacê, né? Ah, pra adivinhar o sexo do neném. E também pra outros tipos de eventos, né? Tem gente que gosta, né, de fazer outros tipos de eventos. Os estalinhos. Ô, Débora, a gente tá vendo que você tem uma variedade de produtos aqui pra gente fazer a festa mesmo, né? E painéis, vocês têm como que é? Explica pra gente. Nós temos o kit painéis, que é... tem de vários temas, né? E os painéis maiores, pra colocar na parede. Tá? Tem os painéis do parabéns, do feliz aniversário. Uma variedade muito grande, muito boa. Painéis com letras também, pra o pessoal querer... se o pessoal quiser montar ali. Isso, montar o nome do aniversariante, né? Colocar feliz aniversário. Sim. Tem bastante coisa. Débora, as confeiteiras de plantão, né? As boleiras de plantão vão se apaixonar por essa outra parte aqui da loja, né? Isso. São os topos de bolo com vários temas, entendeu? É o que a gente tem, que a gente pode ajudar as boleiras aí, né? Porque agora tá em alto padrão, né? Todo mundo querendo festa. Festa, principalmente nessa época do ano, né? Então, eu tô vendo que tem uma variedade bacana, né? Tanto assim, pra um pessoal mais adulto, né? Que é o que tá mais lá em cima, lá. E mais infantil. Qual que mais sai, Débora? Mais infantil ou é meio-meio? Não, é os infantis. Os infantis. Isso. É os infantis, sai bem. E a gente, eu esqueci de falar, Aline, a respeito dessa forminha, que é forminha pra doce. E chegou no tema natalino, né? Sim. Que o pessoal quer fazer um docinho, quer colocar dentro dessa forminha. Aham. É o tema natalino. Aham, sim. Certo? Esses docinhos pra fazer, agora você vai fazer peijinho, bom... Pegadeiro, bombom. Trufa. Trufa. Ai, gente, você tá tendo água na boca, te falando. Água na boca mesmo, viu, Aline? Bom, agora eu cheguei aqui na parte mais gostosa aqui da loja, gente. Souflare. Eu sou apaixonada. Eu vou levar aqui o meu souflare, já tô garantindo aqui o meu. Ô, Débora, fala um pouquinho aqui desse cantinho aqui das delícias, né? É, isso aqui é um pecado pra nós que trabalha aqui, né? Porque a gente fica em tentação, sabe? Então tem bastante variedade de guloseimas. As mães que querem fazer a sacolinha surpresa, né? Tem as balas pra colocar na sacolinha. Tem pirulito. Caixinha de bombom. Caixinha de bombom, que aí abre a caixinha, né? Aí põe um bombomzinho lá na sacolinha surpresa. E agora, cheguei na parte principal da loja. A gente tá com uma promoção, sabe? Na compra, acima de 10 reais das balas Fini, você concorre a um lindo brinquedo, que é o Barco Aventura, tá? Sim, olha só, gente, pelas imagens aí. Olha que barquinho mais fofo, gente. O barquinho tá lá em cima, é o Barco Pirata Aventura. O nosso cinegrafista vai gravar ele lá em cima. Isso. Ai, gente, então, ó, além do souflare, eu já vou pegar aqui, já vou garantir aqui, ó. Tá, vai garantir pra ela. Eu já tô garantindo aqui, ó, vou pedir pra nós cinegrafistas filmar aqui, ó, porque realmente eu quero garantir. Eu quero a barca, eu quero o barquinho. Ou você vai brincar com a barca. Ai, eu vou brincar com a barca, gente. Ô, Débora, agora a gente tá aqui nessa parte aqui de balões de letras, né? Tem topo de bolo também. Explica aí pra gente. Aqui são os balões de letras, né? No tamanho 40 e no tamanho 70 centímetros. Aí tem os acrílicos, né? Que são topo de bolo. Quando você ganha um neném, né? Até mesmo, teve uma moça aqui, ó, ela comprou pro animalzinho dela. Ela quis fazer um bolinho pro animalzinho dela e comprou ele. Eu tava fazendo cinco meizinhos. Ai, que belezinha. E comprou, eu pôs um bolinho. Até trouxe a foto pra mim. Ah, muito bom. É muito interessante isso porque, sabe? É muita coisa, sabe? Que a pessoa pode fazer pra alegrar a vida do próximo. Fazer uma festa, sabe? Homenagear a mãe, homenagear quem for da família ou até mesmo um amigo. Porque é muito gostoso a mãe. É verdade. Sabe? A gente não deixar esse amor que a gente tem que ter ao próximo se esfriar. Sim. Então, aqui é a loja que a pessoa pode estar procurando e presentear alguém, né? Fazer uma festinha surpresa. É tão gostoso. Vocês estão vendo aí as imagens? Vocês aí estão tendo aí algumas dicas, algumas sugestões de como fazer a sua festa inesquecível. Vocês já viram aí pelas imagens as taças? Vocês já viram aí os painéis? Vocês já viram a parte de guloseima, já viram a parte aqui dos balões? Agora, fiquem aí porque vocês vão ver mais coisas aqui na MaxFest. Eu tô vendo aqui, ó, que aqui já tem umas forminhas aqui, né? E também temos aqui várias embalagens aqui. Tem até de barca, né? Pro pessoal, principalmente pro pessoal que faz bastante sushi, açaí, né? Fala um pouquinho. Então, essas são as embalagens que você acabou de falar, né? Pra fazer sushi, açaí e tem as peixesqueiras também pra festa, né? E quer fazer aquelas guloseimas, né? Pra pôr na mesa e fica tudo separadinho. Tem o suporte pra bolo, né? Quadrada, redonda, vários tamanhos. Temos os kits, os potes, quem quer fazer bolo de pote, né? Que hoje tá tendo muita saída. Guarda-mapos, copos de diversos tamanhos, né? Pratinhos coloridos. Os pratinhos que a gente já usa, né? Branquinhos, né? Que muita gente já fala assim, ah, não quero colorido, eu quero branquinho. Tá bom. Então, é isso, a gente tem diversas coisas em embalagens. Precisando, a gente tá aqui pra sempre servir. E aí eu tenho os EBAs, tá bom? Muitas mamães gostam de fazer vários desenhos, né? Sim. Cortar. Tem o pó decorativo, tem o gel, né? Que é o colorante, gel. E os... Tem isopor ali, sim. Ali é isopor? Isopor. É, isopor. Tem os rolos, né? De... Pra embalagem. Sim. Pra quem trabalha, mexe com lanchonete, restaurante, precisa, né? Sim. A gente tá aqui também pra servir. Débora, você tá com um kitzinho aí super diferente. Explica pra gente o que que é isso. Ali, esse é o kit decorativo, só um bolinho. Sabe aquela pessoa que, ah, eu não quero pegar muitas coisas assim. Aí o kit já vem pronto. Já vem com a bexiga, já vem com o suporte pra docinho. Já vem o painel de parede. E não tem só nesse tema, não. Não é só no tema da Barbie. Eu tenho o Ney Maravilha. Eu tenho a Luluca. Eu tenho o Homem-Aranha. Harry Potter. Harry Potter. Tem o Boteco também, né? Pra nós adultos, né? Nós gostamos de cervejinha e tal. Ah, com certeza. Então. E tem vários, vários temas, sabe? O Fortnite, que muitas crianças gostam. Então é isso. Olha só, gente. Pra quem, principalmente pra quem não tem muito tempo, né, Débora? Quem não tem muito tempo aí e não quer deixar passar em branco o aniversário, né? Verdade. Venha conhecer, gente. Vou ficar muito feliz em recebê-los. Aqui a gente tá com as bexigas, né? No tamanho 7, no tamanho 9. Tem aquelas bexigas no tamanho 5, que é pra fazer aquele... o bulbo, sabe? Temos o balão de bulbo também. Sim. E as velas, né? Aquelas. Vamos falar um pouquinho mais das velas. Eu tô vendo aqui que antigamente a gente só via as velas pequenininhas, né? Agora tem de vários tamanhos, de vários jeitos. E Max Festas é o melhor lugar pra você comprar tudo pra fazer sua festa, né? Ah, eu acho que a pessoa encontra muita coisa que ela quer. Então, Aline, aqui a gente tem essa parte em acrílico, né? Pra quem quer fazer uma festa. Ah, e tem gente que não gosta de soprar uma vela. A gente tem as velinhas em acrílico, que não tem necessidade de soprar. Ah, e quem quer fazer caixinhas também, decorativas, né? Ela tem umas amostras aqui. Pede pro nosso negra pra você filmar aqui, aqui nesse. Amostras, né? E tem o material pra tá fazendo as caixinhas, né? Que queira dar de presente. E lá em cima, é os nossos acrílicos, né? Quem tá fazendo 50 anos de casado, ou 50 anos, né? Que daqui a um dia tá chegando pra nós. O meu primeiro aninho, parabéns. Antigamente a gente não via isso, né, Aline? Não, não, não víamos. Aí também tem o topo de bolo em LED, que é aquele lá, ele acende, né? Fica muito lindo numa festa. E também já chegou os balões 2022, Aline. Olha só, gente, novidade aqui. No de 70 centímetros e no de 40 centímetros. A pessoa tá colocando em casa, né? Esperando aquele 2022 abençoado, porque o 2021... Gente, que sufoco a gente passou, todo mundo, né? Só por Deus mesmo. Foi por Jesus. Vamos agradecer a quem está aqui, né? Pedir a Deus pra que nos dê nesse 2022 muita saúde, muita paz e que a gente consiga prosseguir. Isso aí. E ali em cima é os noivinhos pra quem vai casar, né, gente? As noivas de plantão aí que já estão planejando seus casamentos. Venham conferir os noivinhos pra colocar de enfeite, né? É isso aí. Um mais bonito que o outro, né? É verdade, Aline. Então, Aline, por fim, eu agradeço vocês. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por vocês, né? Tá se prontificando também e mostrando a nossa loja, que foi feita com muito carinho pra todos vocês. Muito obrigada, Débora. É isso aí, gente. Diretamente aqui da MaxFest, Aline Cristina para o programa Ita de Baix Shopping. Ita de Baix Shopping.